Céu Dini percebeu o roubo dos alto-falantes do carro logo pela manhã. Na hora que eu cheguei no carro que vi os plásticos tudo revirados, eles ficam em uma capa e de uma capa eu coloco outro plástico por cima e amarro com a liga. Aí quando eu cheguei tudo revirado, aí eu fiquei quase louco, quase perdi o juízo, saí pedindo informação, quem viu, quem não viu. Aí uma pessoa me falou, por informação, um diz uma coisa, diz outra, aí a gente foi em cima e a gente detestou que o rapaz tinha pegado. O carro usado para a propaganda volante havia sido equipado recentemente contra seu Aldenir. Segundo ele, foram investidos cerca de 4 mil reais no veículo. Ali tem 4 mil e 600 reais de som. Então está tudo pago. Está tudo pago. A polícia agiu rápido. Agiu rápido, foi. Graças a Deus. Fui com eles lá e eles agiram rápido. Foi muito bom. Parabéns para a polícia. O acusado é Fernando da Silva Cruz, de 22 anos. Ele foi preso pela PM ainda na manhã desta quarta-feira. Os alto-falantes foram encontrados na casa da mãe dele, vizinha da vítima. Ele nega o furto e diz que apenas escondeu o produto. Só guardei mesmo. Estão dizendo que foi eu que roubei? Não posso fazer nada. Mas para a PM, Fernando foi o autor do crime. O elemento, quando ele é pego, ele costuma modificar as ações dele de furto e de roubo. Mas com certeza foi ele. O acusado está preso por receptação na seccional da Folha 30. O acusado está preso por receptação na seccional da mãe dele, vizinha da mãe dele, vizinha da mãe dele, vizinha da mãe dele. O acusado está preso por receptação na seccional da mãe dele, vizinha da mãe dele.